Fala pessoal, PEG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui no canal Espaço Pesca. Pessoal, chegou novidade na loja, essa belezura aqui ó. Alicate Kuda, esse é o Mini Kuda, é um alicate com liga de titânio e aço inoxidável, tá pessoal? Não enferruja, então mesmo que se você usar ele na água salgada aí, é um material que não enferruja, você não perde. O cabo dele é espetacularmente super anatômico, material leve. Ele tem aqui ó, o biquinho pra você trocar garateia e tem a faca corte aqui no meio, que corta como uma manteiga aí as linhas tanto de fluor carbon quanto linhas de monofilamento e também as linhas de multifilamento, tá? Então é um alicate bem legal, chegou aqui, esse tamanhozinho é bacana, fácil de guardar, é muito, muito legal. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui ó, rapidamente, só pra vocês terem uma ideia né, que eu acho interessante, ele cortando aqui, então você tem aqui por exemplo, essa aqui é uma linha de mono, tá? Olha aqui só, corta como se fosse uma manteiga, tá pessoal? Esse aqui é um modelo um pouquinho maior, eu gosto mais do pequenininho, mas é só pra ilustrar, tá? Então aqui você tem aqui ó, ele corta fácil, fácil, fácil ó, peraí que eu... Ó, ó como corta, uma manteiga pra cortar, imagine, ó, isso aqui é um multifilamento, tá pessoal? Corta como se fosse uma manteiga, ó, 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 ó. Então ele tem um corte legal, tem o biquinho aqui ó, biquinho aí pra você trocar garateia, tá pessoal? Ó, ó, biquinho pra trocar garateia, tem a parte de lixa, é bem bacana mesmo, material top, top, top. Esse aqui é bem, bem, bem bacana. Eu não vou tirar da embalagem, tá pessoal? Senão eu vou estragar a embalagem e aí não tem como mandar pro pessoal aí. Mas já está disponível aqui no Espaço Pesca, www.espaçopesca.com.br. O link desse material eu vou deixar aqui na descrição. Fiz questão de trazer pra vocês o vídeo porque muita gente estava procurando uma opção bacanésima, com precinho muito bom, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. Pessoal, gostou do vídeo? Deixa aquele joinha pra gente, se não é inscrito no canal, se inscreva, valeu? Um abraço, até o próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri